É o que todo mundo sempre quer saber quando chega o fim do ano. Quanto será o aumento do IPTU? A notícia boa é que será mais baixo do que o de 2012. 5,45%. 1,52% a menos. Mas será que você sabe para que serve o IPTU? Até outubro deste ano, a Prefeitura arrecadou pouco mais de 215 milhões de reais. A estimativa para 2013 é de 249 milhões. Todo esse dinheiro deve retornar para a população em benefícios, como explica o secretário de Finanças do Recife. O IPTU é um imposto que destina, como os demais impostos, ele destina 40% disso para a saúde e educação. Os demais 60% são utilizados na manutenção da cidade e em investimentos, como por exemplo os habitacionais, como as obras de contenção de morro, as praças. O valor do imposto que você paga depende de alguns fatores. A localização, terreno e o tipo da edificação. Bairros como Casa Forte, Aflitos, Graças e Boa Viagem estão entre os mais caros do Recife. O arquiteto Alende, que mora em Boa Viagem, sabe bem o que é o IPTU salgado. Só que pela primeira vez, ele vai conseguir reduzir em 50% o valor a ser pago, ou seja, menos 216 reais. Isso foi possível usando os pontos que acumulou com a nota eletrônica, um serviço que ajuda o contribuinte com descontos. Quando eu descobri o serviço, como fazer, como proceder, eu descobri também que já estava somando pontos, desconto na verdade, toda vez que alguma empresa emitia uma nota fiscal eletrônica no meu CPF. Mesmo sem eu ter o cadastro, já estava somando pontos. São seus gastos do dia a dia que você pode utilizar e conseguir esse desconto. Tudo o que você pagar em serviços como cinema, salão de beleza, curso de inglês, oficina e estacionamento, se converte em pontos. Basta que você solicite a nota através do número do seu CPF. Até o dia 30 de novembro, é preciso informar no site da Prefeitura qual imóvel que vai querer o abatimento. Todo o valor que é acumulado durante o ano pode ser utilizado para abatimento do IPTU, desde que não ultrapasse 50% do valor do IPTU.